A Folha divulgou esse final de semana uma reportagem a respeito do Bolsonaro e seu patrimônio. Todo mundo, ah, o patrimônio milionário do Bolsonaro e tal, e todo mundo comentando por aí. Foi divulgado até na UOL esse negócio, né, que faz parte do Grupo Folha e tal, e aí começou as polêmicas, né, as polêmicas começaram. E dessa vez eu tenho que parabenizar o Grupo Folha por essa reportagem, porque é talvez a reportagem mais imunda que eu já vi na mídia brasileira, mais imunda e tendenciosa que eu já vi na mídia brasileira. Merece uma medalha de ouro, de número um do fake news brasileiro, porque putz grila. Antes de falar disso, segundo o Diário do Brasil, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o Grupo UOL, a Folha de São Paulo, recebeu um aporte de mais de 225 milhões durante o governo petista, coincidência ou não, o Banco BTG Pactual, de André Esteves, tem 5,9% de ações do UOL, a empresa do Grupo Folha. O grupo recebeu 225 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia durante o governo petista. De acordo com o portal oficial FINEP, que é uma financiadora pública de estudos e projetos, o UOL recebeu um aporte de mais de 225 milhões. A descrição do projeto consta como laboratório de criação de produtos para o mundo virtual, inovação na geração de soluções com agregação de valor. Por que o governo financiou um projeto de uma empresa que tem como sócio o banqueiro André Esteves? É o que pergunta o Diário do Brasil, vou deixar o link aqui na descrição. Então eles fizeram lá essa reportagem do Bolsonaro, nossa, está aqui a casa milionária do Bolsonaro, nossa, aqui é a casa milionária do Bolsonaro. E eles já fazem isso há bastante tempo, tentaram arruinar com a reputação do Enéas o mesmo discurso, ah, é fascista e tal, não sei o que. Você se lembra? Se não se lembra, veja aí. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre, em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E no entanto, quando as urnas se abriam, eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tínhamos fiscal em nenhum lugar do Brasil, o que saiu foram quase 5 milhões de votos, se você recorda. Agora, já que se tocou nesse assunto, vale a pena, com algum dos colegas, com o senhor da Folha de São Paulo de hoje, vale a pena, quando eu falo da imprensa, vejo o senhor, Folha de hoje, por favor, com sua permissão, sai um trechinho em nome de Enéas. É uma coluna, o nome de Enéas. Sabemos porquê e porém que a cultura brasileira, por suas qualidades e por seus defeitos, é refratária ao fascismo. A flexibilidade dos princípios e dos preconceitos, o inautêntico da maioria das experiências, o relativismo dos costumes, nada se adequa, bem, a disciplina histérica que o fascismo sempre requereu até na Itália. Só um minutinho de novo. Sem citar nomes, não interessa. Folha de São Paulo, editorial, hoje, por favor, hoje, hoje. Agora, veja, quando se fala sobre o meu nome, ou é a xincai, ou é deboche, ou chama de fascista. Claro que se apresenta a figura do doutor Enéas, professor de medicina, como uma piada. Porque nós não estamos ligados à classe pútrida, que aí está. Esse é o problema. Agora, veja, o ilustre jornalista se esquece... Agora, deixa eu me dar uma coisa. Só um instantinho que ele leu. Vou já para o senhor. Ele leu, só esse trechinho aqui que o senhor leu, adequa, né? Adequa, é. É, veja, a população lê isso, não estou falando do povo. Povo não lê jornal. Povo não tem dinheiro para nada, nem para ler jornal. Nem compra. Mas adequa. Será que o ilustre jornalista, que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário, que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adequa, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós tenhamos esse curso primário? Então, pegaram o patrimônio do Bolsonaro e dos filhos, juntaram para falar, olha aqui, tem alguma ilegalidade nisso daqui. Agora, aqui está ilegal. Um patrimônio dos últimos 10 anos. Aí falam, nossa, agora o preço de mercado é bem diferente do preço do negócio, o preço original do negócio. Se você viu uma casa 10 anos atrás, quanto essa casa custava? 40 mil reais. Essa casa, hoje, 10 anos depois, custa quanto? 400 mil reais. Você sabe, o mercado imobiliário teve um boom. E aí a Folha de São Paulo tenta vender isso, tenta encaixar isso, como se fosse algum tipo de irregularidade, alguma coisa absurda e anormal. Bolsonaro tem 30 anos de vida pública. 30 anos aí de vida pública. Mais ou menos. Os três, cada um deles, ele e os filhos, tem um patrimônio de mais ou menos 3,7 milhões de reais. 3,7 milhões de reais para cada um. 30 anos de vida pública com salário de 30 mil reais. Você acha que é absurdo conseguir um patrimônio desse? Você acha que é difícil? É um negócio fora do comum? Está aí evidência de um enriquecimento ilícito? Isso que a Folha de São Paulo faz é nojento. É nojento mesmo. E ainda pegam o imóvel, por exemplo, como se fosse deles. Quando o Edu Bolsonaro veio aqui em casa, o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista aqui em casa, entre a entrevista nós estávamos conversando a respeito de financiamento. E ele falava assim, Bicho, financeiei a casa, o negócio está difícil, é realmente complicado de pagar. Então o cara tirando ali, dá goela para poder pagar o negócio. Porque é difícil, você sabe quanto é que está o preço do imóvel no Brasil. E o cara, olha aqui o patrimônio milionário dos caras. Aqui o patrimônio milionário dos caras. São 30 anos de vida pública. O cara não tem direito de ter nenhuma casa, nenhum apartamento, nem nada do tipo. Não pode ter um carro. Olha só aqui, carros no valor de 40 mil reais a 100 mil reais. Nossa! Mas que carros caros, você compra um carro popular por quanto hoje? Quanto é que você compra um carro popular? Então a assessoria do Bolsonaro manda essas explicações aqui que são divulgadas no Antagonista. O auxílio-moradia é verba facultada aos parlamentares não contemplados como imóvel funcional, criada pela mesa da Câmara dos Deputados em 1979. Ato da mesa número 15, barra 79. Sua finalidade é de custear a moradia dos parlamentares em Brasília que mantém residência em diferentes estados do país. O deputado Jair Bolsonaro, por exemplo, reside no Rio de Janeiro. Tais apartamentos funcionais são de alto luxo, com quatro suítes cada um, os quais impõem pesados gastos para o Estado. Parlamentares contemplados com apartamentos funcionais não recebem em dinheiro. O deputado Jair Bolsonaro, assim como outros parlamentares não contemplados com apartamento funcional, recebe essa contemplação financeira destinada ao custeio de sua estada em Brasília. O cara do Rio de Janeiro precisa ir para Brasília para exercer o mandato dele. Cujo valor líquido, após descontos da alíquota de imposto de renda, é de R$ 3.088,43. E eles mandam lá o contra-cheque para provar. O deputado Jair Bolsonaro ocupa pequeno e modesto apartamento de dois quartos em Brasília, adquirido há alguns anos, o qual nem de longe corresponde ao padrão ostentado pelos seus pais. Ele vive exclusivamente de seus vencimentos como parlamentar e não usufrui ou compactua com qualquer transação ou esquema ilícito. Deputados recebem verba de apoio ou atividade parlamentar que inclui o custeio de combustível, telefone, locação de veículo, passagem aérea, restaurante, consultoria em geral, entre outros. O deputado Jair Bolsonaro é um dos que mais economiza na utilização de tais recursos, tendo devolvido aos cofres públicos mais de R$ 1,3 milhões de reais desde 2010. R$ 1,3 milhão de real desde 2010. Esse é o fato de extrema relevância, mas que a grande imprensa prefere ignorar. Aí faz uma matéria desse tipo. Então, eles requentaram. Primeiro, o que aconteceu foi que eles requentaram essa notícia de 2016. Foram tentar criar um negócio com o Bolsonaro, tentar incriminar ele de qualquer jeito e mandaram para o Janot ver. Aqui, o que o Janot falou? Não tem nada aqui, bicho. Não tem absolutamente nada aqui. Aí vem falar, mas a mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis, a mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis, essa aqui é a mansão? Você quer comparar, por exemplo, com a mansão do mamão? Compare com a mansão do mamão, do garoto espertinho, aquele que diz o YouTube nunca mediu nada, ele nunca mediu nada. Olha só a mansão do Bolsonaro que você acabou de ver comparada com a mansão do mamão. Por que a Folha de São Paulo não vai ver o patrimônio do Lulinha, da família do Lula? Estava catando bosta no zoológico e de repente milionário, bilionário. Essa é a imprensa brasileira. Se você continua lendo o jornal brasileiro e acreditando, se você continua acreditando na fake news brasileira, parabéns. Você é um idiota. Você é um grande idiota. As pessoas que se inscrevem nesse canal aqui podem ter pelo menos o outro lado do argumento. Mas enquanto isso, o Brasil continua refém da famosa fake news brasileira. E a Folha merece a medalha de ouro de primeiro lugar. Com essa reportagem absolutamente tendenciosa e na minha visão completamente imunda. O que o Brasil acontece no fim do mundo do mundo e na minha visão é um